9, 9, 11, 14, 43, conheço essa moça linda ali, ó, mas ela é a cópia do pai dela, parece, não parece? Não parece com a mamãe dela, você tá doida? Sai fora, Jonatas, parece com a Aurízia. Boa tarde, Nico, aqui é o Jonatas do Bairro de Luz GV, mais conhecido como meu colega de trabalho, é o Jon da engenharia, ele fala que é do Bairro de Luz, não, eu sou da sala do lado da sua, fala assim, rapaz, manda um feliz aniversário pra minha filha Ana Júlia, é, ô Ana Júlia, que faz aniversário hoje, você e sua equipe são nota mil, só me veio uma curiosidade, o Jon não falou aniversário da Ana Júlia, mas eu vi essa criança bebezinha, rapaz, já tá uma moçona linda já, né, parece com a mãe dela, linda igual a mãe dela, é linda igual você também, hein, Jon? Ah, tá bom, é linda igual todos da família, aliás, essa família mora aqui, ó, meu coração, beijo pra todos, beijo Ana, Ana tá top demais, próxima! Boa tarde, Nico, gostaria que você mandasse um balanço pras minhas filhas Edilene e Carlane, que estão na América. Ah, é? América, você sabe que fala Estados Unidos, né, Lamoni? O pessoal chama de América, né? Estados Unidos da América. Fala América, é lá, mas nós também somos América, sabia? É do Sul, né? É, lá é Norte, é. Lamoni, é inteligente, né, Lamoni? Muito bom! E gostaria de agradecer a todos os meus amigos pelas felicitações do meu nível que foi sábado. Ah, a gente não sabia! Mas recebo parabéns aí, quero lhe dizer que sou fã do seu programa e peço a Deus que te abençoe sempre, amém? Eu preciso, viu? Preciso. Seu programa é nota mil, moro no Santa Helena. Nico, meu esposo adora seu programa, o nome dele é Lucimar. Alô, Lucimar, esposo da loura, beijo pra você. Na mesma semana, o Lucimar tem que fazer o aniversário lá pra filha, né, bancar. Ainda tem que bancar uma festinha pras amigas que estão nos Estados Unidos. Será que essas amigas estão mandando dinheiro pra ela, Lamoni? Ah, manda! Você tem amigo que mora nos Estados Unidos? Você tem parente que mora lá, Jarão, nos Estados Unidos? Hein, Jarão? Nem amigo, Jarão? Alguém aí tem conhecido lá nos Estados Unidos? Faz uma pergunta aí. Alguém ganhou alguma coisa que veio... Hã? Então pergunta aí. Alguém aí ganhou... Alguém aí ganhou algum presente quem mora nos Estados Unidos? Sem ser caneta e boné. Ganhou? Boa tarde, Nico! Eu sou o Simon... Eu sou o Simon e moro no bairro Veracruz. Esse é o meu avô, Sidney. Nós somos cruzeirense e hoje o Cabuloso vai golear de uma... O cruzeirense tá numa fase que quando se ganhar do galo é goleado, né? Até de meia a zero. Daqui a pouco tem esporte. Eu vou perguntar os meninos pra cá. Jarão já falou que é 4x0, 3 gols do Hulk. Esse gosta do cruzeiro mesmo. Valeu, Sidney! Beijo pra você, neném! Não, o Sidney é o avô, né? O neném... Volta lá, deixa eu ver o nome do neném. Não sei o que, não sei o que. O neném é o Simon, o Sidney é o vovô. E vivam os vovôs! Boa tarde, Nico! Manda um beijo pra minha princesinha, neta, né? Que fez um aninho sexta. É nóis, o Iranildo. Aí a netinha. É, rapaz. Dica que vocês forem. Vovô, vovó. Vovó não sei como é que é, né? Vovô eu sei. É, hã? Deve ser... É muito bom. É muito bom. O Henrique tá lá. O Henrique tá com força total lá. Boa tarde, Nico! Sou a Monique do Jardim Pérola, em GV. Você é nota 10. Manda um abraço pros meus filhos Luiz Felipe, Maria Luíza e pro meu marido Marcos. Nico, esses são os meus pequenos. Estão todos eles aí, ó. Lindamente! Uma coleção de filhos preciosos. A Bíblia fala isso, tá? Feliz aqueles que enchem deles a sua aljava, ou seja, o alforte. É como flecha na mão do guerreiro, filho. É, Lamonier. Seu pai tinha que ter mais orgulho de você, de ser seu pai, hein? Boa tarde, hein? Boa tarde, Nico e Produção. Vocês são nota mil! Melhor jornalista da galáxia. O que que é isso? De tudo. Não, é de uma galáxia só que ele falou. Qual que é a nossa galáxia, Lamonier? A nossa tem nome, não? É dessa aí que eu sou que ele falou. É nossa aqui, ó. Que Deus abençoe a todos vocês. Marcelo e Cleide Abastos. Moramos no Granduquesa e nessa foto estamos no mercado municipal, sofrendo, né? Comendo aquele pastelzinho, tomando aquele caldinho de cana. Eu tô aí todo domingo, eu sei o que que é o mercado. Um grande abraço a todos. Um abraço especial pro meu amigo Abraão Cordeiro. O Marcelo que assinou. É, Marcelo, você tá bem de amigo, hein? Que o Abraão é bruto. Hã? Cês gostam. O Abraão é bruto. É.